Assim não passará frio na rua. O chaleco te esquentará. Querida, estou aquecendo o carro. Quando estiver pronta, saímos. Jessie, está pronta? Pronta, mamãe. Eba! Vamos na gremessa de Natal. Me espera! Podemos ir. Que lindo! E lá dentro parece estar ainda mais bonito. Vamos entrar? Ah! As árvores de Natal! Mamãe, precisamos de uma árvore de Natal. Tem razão. Como podemos comemorar o Natal sem uma árvore? E que variedade! Filha, que árvore de Natal você gosta mais? Essa não. Essa também não. Essa sim. Vamos ficar com essa árvore de Natal? Ótimo. Vocês ficam aqui para escolher os enfeites de Natal. E eu vou agilizar a entrega da árvore. Ótimo, papai! Quantos enfeites de Natal tem aqui? Todos são tão lindos! Escolha os que vão combinar melhor com a nossa árvore de Natal. Oh! As bolas! Sem bolas não teremos decoração. Uma! E eu gostei desse sino vermelho. Olha que sino mais chamoso! Hihihihi! Mais duas bolas! E mais um sino! Agora temos dois sinos! E mais dois! Uma estrela dourada para o topo da árvore. E os chapéus de Natal! Olha que chapéu mais lindo! Hihihihi! 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 Olha, Jesse! Uma grinada dourada! Leva no carrinho! Boa tarde! Preciso que entregue uma árvore na minha casa. Esta árvore não cabe no nosso carro. Claro! Poucas pessoas conseguem levar a árvore de Natal. Hihihihi! Hihihihi! Me fala o endereço, por favor. Pronto! Já temos o suficiente. Nosso carrinho já está cheio. Ainda bem que sobrou um espacinho para me sentar. Estou tão cansada. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela compra. Feliz Natal! Papai, e a árvore de Natal? Quando nos entregam? Nos entregarão amanhã de manhã. Árvore de Natal! Eu vou te esperar! Filha, a bebê dormiu. Pode falar baixinho para eu não acordar? Sim, mamãe. Falarei baixinho. Shhh! Para não acordar a bebê. Querido, está chegando o Natal. E ainda não temos uma árvore de Natal. Temos que comprar. Não se preocupe, querida. Já comprei pela internet. E entregam a árvore em casa. E teremos tempo para decorá-la. Tá vendo? Não disse. Já chegou. Muito bem. Vamos aproveitar que a bebê está dormindo. E eu e você e a Jessie vamos decorar a árvore. Hum, hum, hum. Jessie, chegou a nossa árvore de Natal. Traga-os os enfeites. Vamos decorar juntos. Ah, que legal. Vamos decorar a árvore de Natal. Onde estão os enfeites da árvore de Natal? Ah, aqui estão. Ah, que árvore de Natal linda. Aqui estão os enfeites de árvore de Natal. Bom, meninas. Agora podem enfeitar. Um sino vermelho. Mamãe, agora é a sua vez. Deixa eu ver. Quero pôr esta bola aqui. Ah, mais dois sinos. Que beleza. Opa. Mamãe, como é divertido decorar a árvore de Natal. Que árvore charmosa. E o fio dourado vai deixá-la ainda mais elegante. E o fio dourado vai deixá-la ainda mais elegante. E o fio dourado vai deixá-la ainda mais elegante. Bom, essa é a nossa árvore. E estamos prontos para festejar o Natal. E estamos prontos para festejar o Natal. Só falta colocar os presentes embaixo da árvore. E a sua árvore de Natal? Está pronta? Hum, desculpa. Estou com pressa. Hoje vou montar na minha nova moto de neve. Tchau, tchau. Para ir andar na moto de neve, tenho que colocar uma roupa apropriada. Deixa eu ver. Lógico que um vestido não é para usar na neve. A brusa de frio. Ah, isso eu vou usar. Um colete. Nossa, mas faz tanto tempo que eu não uso. Espero que fique bom ainda. Ficou perfeito. Agora a toca. Acho que deixei por aqui. Aqui, achei minha toca. Ah, sim. Olha, combinou com o colete. As botas. Estou pronta. Já posso ir andar na neve com a moto. Nossa, estou com tanta vontade de andar com a moto na neve. Opa. Está tudo bem. Já posso ir. Uhuuu. Ah, que maravilha. Uhuuu. Mais rápido. Uhuuu. Que legal. Uhuuu. Subi até o topo. Não está andando. O que aconteceu? Nossa, parece que é a moto do Luna Neve. O que faço? O que faço? O que faço? Ainda bem que trouxe meu celular. Vou ligar para alguém. Vai, Miguel. Atende logo. Alô. Quem é? O quê? Onde? A moto atolou na neve? Estou indo para aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Vem logo. Aí. Já estou vendo a Barbie. Nossa. Ela foi bem alto. Nossa. Quanta neve aqui. Só falta mais um pouco. Miguel. Estou aqui. Por aqui. Sim. Já te vi. Barbie. Oi. O que aconteceu aqui? Não sei. Atoli na neve. Me ajuda, por favor. Opa. Nossa. Quanta neve tem aqui. Então está atolada. Deixa eu ver. Oi. Oi. Mas está bem atolada, hein? Deixa eu pegar uma pá no carro. Tinha uma pá aqui. Opa. 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 Mais um pouco. Opa. Miguel, e aí, conseguiu? Opa! Sobe na moto e tenta sair com ela. Espero que dê certo. Barbie, cuidado, hein? Uhul! Obrigada!